O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a concessão de um trecho da Ferrovia Norte-Sul. O consórcio vencedor deve investir quase 3 bilhões de reais na obra. Quando estiver pronta, a ferrovia vai cortar 10 estados e ligar o Brasil do Pará ao Rio Grande do Sul. Contrato assinado, o consórcio Rumo é o responsável pelos próximos 30 anos a manter em funcionamento parte da Ferrovia Norte-Sul. O consórcio vencedor assume um trecho de mais de 1.500 quilômetros que vai desde Porto Nacional, em Tocantins, passa aqui por Anápolis e segue até Estrela do Oeste, em São Paulo. Quando estiver pronta, a Ferrovia Norte-Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Vai baratear o frete, em consequência, na ponta da linha, a mercadoria vai chegar mais barata para o consumidor. A gente vai consumir menos óleo diesel, menos acidente nas estradas. E o que é mais importante que a gente está vendo, o empresarial está tendo confiança na gente. O trecho concedido nesta quarta-feira está dividido em duas partes. Central, entre Porto Nacional e Anápolis, que está totalmente concluída e deve começar a funcionar até o final deste ano. E Sul, entre Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, que está com 95% das obras concluídas e deve começar a funcionar em 2021. Esse será o grande avanço que nós daremos, será o grande momento da virada do Centro-Oeste, em termos de renda per capita, de qualidade de vida, de emprego. Pelo direito de operar trecho da Norte-Sul, o consórcio terá de fazer investimentos como a instalação de detectores de descarrilamento, postos de abastecimento e sinalização de vias, e garantir a manutenção e a conservação da infraestrutura durante todo o período concedido. É uma verdadeira revolução que vai levar a participação do modo de transporte ferroviário, de hoje, 15%, para 29% em 2025. Pela ferrovia vão ser transportados, principalmente, grãos e cargas em containers. O nosso grande gargalo sempre foi a logística. E agora o produtor sonha, e não só sonha, agora ele está vendo a esperança dele mais perto, de pôr mais dinheiro no bolso.